Olá, meu convidado de hoje é muito detalhista, altruísta e perfeccionista. Natural de Huei, em Taiwan, o filho do seu Li Yu Yu e da dona Li Ximei Xi, é gerente de criação e produção de produtos. O pai do Jonathan e da Juliana veio para o Brasil ainda na adolescência e precisou adaptar seus costumes e a língua do nosso país. Ele é proprietário da importadora Hong Kong, que trabalha na criação e desenvolvimento de brinquedos licenciados e é representante de fábricas da Airsoft e equipamentos táticos. Hoje teremos uma conversa de peso com o meu amigo Mário Lin. Seja muito bem-vindo, Mário. Aliás, não é Mário Lin. Não, não é Mário Lin. Vai contar pela primeira vez qual é o teu nome real. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque Lin é meu sobrenome. E todo chinês sobrenome vem na frente. O meu nome verdadeiro é Lin I Min. Lin I Min, pela primeira vez falando teu nome. Bom, o que vai ter de gente que conhece o Mário aqui, que vai saber pela primeira vez. Porque todo mundo conhece o Mário, da sociedade ginástica, dos seus negócios ali dentro do shopping, atrás do shopping e mundo afora. E o pessoal do paintball, então nem se fala, não é Mário? É isso, é verdade. Também é mundo afora. Mário, eu devo ter falado tudo errado o nome dos teus pais aqui, não é? Tu me desculpa por isso. Não, não, está certo, por não, não sei se está certo. São nomes difíceis, não é? Eu acho que tem uma coisa pior do que isso, não é? Que é quando o cara diz assim, então tu é chinês. Isso é pior, não é? Pois é, é isso aí. Aí tu tem que explicar que não, eu não sou chinês, eu sou taiwanês. Sou taiwanês. E até explicar aqui que é Taiwan, que é antiga formosa, que é independente da China, demora um pouquinho. É uma ilha não tão grande, mas muito populosa, não é? Olha, ela é uma ilha menor que o Japão, super populosa. E super desenvolvida, não é Mário? Super desenvolvida, e tem um dos melhores PIBs mundial. Não tem pobreza lá, ao contrário da República da China, por exemplo? Não, não tem. Que maravilha. Não tem. E por que essa busca, então, pelo Brasil? Uma longa história, isso foi em 1970 e... 1970, meu pai resolveu se aventurar e vir para o Brasil, naquela época, tinham os convites dos imigrantes legais. E meu pai veio, passaram por dois anos, e depois veio o resto da família. E o resto da família, nós viemos em 1972. Vocês são em quatro irmãos. Somos em quatro irmãos. E viemos para o Brasil em 1972 para se aventurar nessa terra maravilhosa, da qual que dizem de eu, de taiwanês, eu não tenho nada, pois eu tenho 44 anos no Brasil. É gaúcho, pronto? Isso é verdade, porque quando nós chegamos, moramos em Rio de Janeiro, e 15 de novembro de 1979, eu botei os pés em Porto Alegre, e estamos aqui até hoje. Foi amor a primeira vez, seu amor? Olha, pode ser dizer que sim, porque eu não troco... Você viaja o mundo inteiro e volta para cá sempre. Sempre, sempre. Convidar para morar em outros lugares, em São Paulo, Rio... Não, eu prefiro nossa terra. A gente tem uma comunidade japonesa muito grande aqui pertinho, em Voti, bastante Novo Hamburgo também. Mas a comunidade de taiwaneses também é grande aqui, não é? Cresceu bastante. Restaurantes? A época que eu cheguei em Novo Hamburgo, em 92, tinha duas famílias só, e eu era a terceira. Mas, após disso, vieram bastante de uma seita, de uma religião budismo, veio, agora tem bem mais taiwanês do que em 93, no caso. Você vai de vez em quando comer aquela comidinha, não é? É uma comida de raiz mesmo? Não, é de uma comida de raiz, mas, como sempre, era adaptado para o gosto ocidental, não é? Porque a comida chinesa mesmo, ou a vegetariana, tem um gosto um pouco diferente que alguns brasileiros ainda não estão adaptados. Mas você já adaptou ao churrasco também. Olha, churrasco toda semana. E o meu maior prazer é fazer um bom churrasco para os amigos. Lá em Taiwan é comum essa fartura que a gente tem aqui? Em alimentos, tem. Só que não é tanto, por exemplo, cala e bovina lá, é tudo importado. O próprio país é uma ilha, não é? Tirando a agricultura, eu acho que a parte de carnes, maioria, é importado. Pois é. Bom, eu imagino que o pessoal fique louco quando se dê conta com essa variedade que a gente tem aqui, com esses sabores. Olha, você não vai acreditar. Qualquer chinês, japonês, taiwanês, quando vem para o Rio Grande do Sul ou para o Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eu conheci um comprador de madeira que ele tinha que comer churrasco dois dias. Ele ficou uma semana aqui e ele tinha todo dia que ele ia comer churrasco. Porque nunca viram tanta carne. Imagino. Você falou um pouco das suas características, assim. Mas, além de tudo, além de ser muito perfeccionista e ser uma pessoa que se doa demais para os outros, que cuida muito dos amigos, dos seus clientes, das pessoas... Você é um cara extremamente empreendedor desde sempre também, não é? Foi das primeiras pessoas, por exemplo, a acreditar no nosso shopping aqui, não é? Ah, isso foi. Os primeiros empresários que caíram para dentro, participaram da associação, fez acontecer. Porque nós tínhamos lojas, nós tínhamos as primeiras importadoras legais em Porto Alegre. E, em 92, começaram a me convidar. E, em 93, eu resolvi vir de vez um novo shopping. Naquela época era um novo shopping. Não tinha quase nada, era um shopping de Itapumes. Não é verdade. E eu encarei e abri a importadora Hong Kong, que fez sucesso na época. Tanto que... Não tinha lugar com presentes tão maravilhosos, tão diferentes. Não tinha. Eu tenho clientes que, até hoje, lembra da época. E, na época, o shopping, como a gente chamava de shopping de Itapumes, eu fui um dos primeiros empreendedores a apostar. Eu desmanchei o Itapume e montei a primeira feira específica de Natal aqui na região. Eu nunca imaginei que ia dar tão certo, que até hoje é um sucesso na região. Continua sendo, não é? Continua, graças a Deus. Continua importando muitos produtos. Sim, sim. Produtos natalinos, lâmpadas. Apostei. Inclusive, eu abri um restaurante... Pois é, o restaurante também. O Hong Kong Fast Food. E a comida chinesa que eu trouxe, o pessoal gostou. E eu paguei caro, porque eu quis introduzir sashimi, a comida japonesa naquela época aqui. Tinha uma vitrine lá com os peixes e o pessoal perguntava... Estava só 10, 12 anos na frente dos outros, assim, mais ou menos. Sim, naquela época. Porque hoje tem mais que pizzaria no hambúrguer, né? É, isso é verdade. E o pessoal perguntava... Como é que come esse peixe? Como é que ele é cozido? Não. É comida japonesa. Tanto que eu desisti, né? Desisti. Não adiantava investir em salmão, atum, coisa que o pessoal não conhecia. Mas ficamos no restaurante chinês. Mas eu... De lá, saindo do shopping... Saindo do shopping, ficou de doando das lojas tudo ali, na volta, atrás e tal. É, ali na volta. Ali, por exemplo, atrás do shopping não tinha nada. Eu fui o primeiro a... De novo. De novo o primeiro. Tinha uma pista de skit só, eu acho. Nós fomos os primeiros a alugar ali e fazer só feira de Natal e depois virou loja. Já tive... Fomos também corajosos de abrir assistência técnica autorizada de celular. É verdade. Por muitos anos. Por muitos anos e fomos bem... Vários pontos também, né? Vários pontos. Nós fomos... Éramos fortes na época. Mas agora continua a loja lá, Hong Kong, com artesanato. E agora já, quem quiser procura de produtos natalino, corre agora. Já começou? Já começou. E as novidades estão aí. Mário, me fala um pouco dessa paixão por quatro rodinhas. É quatro rodinhas? É isso? Duas rodinhas? É patins? Patins. Patins é duas rodinhas? Quantas rodinhas tem embaixo? Quatro rodinhas. Quatro rodinhas embaixo ali, né? São quatro rodinhas. Isso. Quatro rodinhas, dois na frente e dois atrás. As pessoas têm paixão por rodas. Tu também tem. São quatro rodinhas. São quatro rodinhas. Tua filha e teu filho patinavam. Patinavam. Continuam patinando. Eles continuam patinando, mas eles não competem mais. Mas fazem show na sociedade ginástica no final do ano. A minha paixão por esporte... Eu, inclusive, fiz um número de um show, né? É um show dos velhos, mas eu fiz. Não caí. Sabe o que é? Patinação é um esporte fascinante. Você tem que ter paixão. E é um esporte que, infelizmente, ele não é muito divulgado. O governo não ajuda nada. É tudo paitrocínio. E eu, de gostar de tirar foto, comecei a acompanhar tudo. Organizar show, acompanhar campeonatos. Tanto chegou uma loucura que, uma época que eu estava trabalhando na China, tinha um mundial em Taiwan. Tu estava na China, no continente. Eu estava na China, continuei trabalhando. E aí, soube que ia ter o mundial em Taiwan, em Taipé. Não tive sombra de dúvida. Comprei uma máquina fotográfica profissional e fui mirar para juntar com o pessoal. O pessoal das gaúchas e os outros... Tinha gente daqui também. Ótimo. Nós tínhamos ótimos patinadores aqui da sociedade ginástica e de outros clubes famosos daqui do sul. Estava em peso lá em Taipé. Tinha um evento, tem um evento anual, sobretudo, que é o... Magia sobre Rodas. Magia sobre Rodas. Da sociedade ginástica. Organizou por muitos anos esse evento. Eu participei da organização do evento uns três, quatro anos. Mas, por paixão, de transformar... Sim, não ganhava nada para fazer isso. Não, não. De fazer... Transformar um evento num show. Mostrar para o público. Isso é coisa de japonês, não é? O pessoal diria assim... Tem um cara com uma máquina fotográfica, grande chance de ser japonês. Japonesa é maneira de dizer. Eu sei que vocês têm lá... Tem os taiwaneses, tem os chineses, tem os coreanos, vietnamitas e por aí vai. E por aí vai adiante. É tudo igual. Mas é coisa de oriental mesmo, não é? Isso é coisa de oriental. É coisa de gostar de fazer a espetacularização. Eu acho... Isso aqui é um espetáculo. Isso aqui é um espetáculo. Vamos falar sobre isso na volta do nosso intervalo, hoje, numa conversa de peso com o Mário Lin. E minha conta... T,... Mário Lin... Mário Lin